Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop. Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também, como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e Decks de Planeswalkers. E além disso, eles têm o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil. Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer as suas compras. E utilizando o cupom Guma, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. E ainda assim, ajuda demais o canal a crescer. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar um deck diferente e doido. Mais um combo doido aqui no canal. Temos que ganhar com o Laboratório Manico. E para isso a gente vai usar praticamente a ideia do Unland Spy. A gente não usa nenhum terreno no deck. Então com esse cara aqui na mesa, a gente consegue ganhar o jogo com esse outro aqui na mesa. Então a gente vai ter vários tutores para adicionar mana. Temos várias cartas aí comuns que a gente conhece para adicionar mana, né? Mana Mofose, Gabal Ritual, Pétala. Esse aqui não é comum, mas é bem bom. Temos o Dark Ritual também. Temos quase um Self-Meal aqui. A gente também tem esse bichinho aqui que é humano e vocês vão entender por quê. Que ela vira um mago e compra uma carta. Então você pode virar ela. Não sei se tem algum outro mago, acho que não, no deck. Daí temos aqui, então, esse é um anjo que ajuda muito. Porque a gente reanimando ele com o Dread Retani, que a gente sacrifica três criaturas e pode jogar o Recapitular, que é retornar uma criatura do nosso cemitério para a mesa. A gente mila o deck inteiro e com esse carinha aqui ele exila os zumbis da mesa e retorna todos os humanos do cemitério para o campo. Então, aí ela e eles, se tiverem já sido milados, eles são na mesa. Com ela a gente compra uma carta, a gente não vai ter deck e ganha com isso aqui. A gente também tem o informante aqui. Sacrificou uma criatura, a gente revela a carta do topo até revelar um terreno, que é basicamente a mesma habilidade do Ballastrood Spike. Quando entra a gente revela a carta do topo até revelar um terreno. Só que, surpresa, a gente não tem nenhum terreno. Então, vamos para uma partida. Beleza, encontramos aqui uma partida. Vamos ver como é que o nosso deck se sai. Queremos começar, com certeza. Este é o tipo de deck que se a gente começa a gente tem uma vantagem absurda. A gente não tem ainda nenhuma das... Wing Conditions, né? Que é o Ballastrood Spy ou o Undersit Informer. Não sei se a gente deve me ligar. Eu acredito que sim. A gente já está muito ligado, porque essa Narcomoeba na nossa mão não faz nada. De novo, a gente não tem Undersit Informer. Este aqui só busca a criatura verde. E a gente tem outra Narcomoeba. Vamos ligar. Tá, aqui a gente tem... Vou ocupar. A gente vai botar no fundo... Acho que eu vou deixar os dois. Eu vou botar essas duas cartas aqui, que a gente não precisa. Hum, na real, pera. Acho que eu vou botar a Narcomoeba. E a Azami... Tanto faz aqui, na real. É, isso aí. Tem como fazer Chromimox Islando o Ballastrood fazendo Dark Ritle, mas isso ainda não me ganha o jogo. Então eu só vou passar. Talvez eu devia ter feito Chromimox Islando o Ballastrood, mas eu não quero revelar para o meu oponente o que a gente está jogando. Pântano... É... Descartes... Droga. É. Se bem que se eu fizesse Chromimox para o Ballastrood, ele descartava o Ballastrood. Aí a gente... De qualquer jeito a gente está ferrado. Provavelmente ele vai tirar Chromimox, que é a única fonte de mana que a gente tem. Ou o Dark Ritle, ele vai achar que isso aqui acelera demais. Caso a gente compre alguma outra fonte. É, a gente me ligou assim que ainda viemos com muita carta morta. Droga. Aí vem o Ballastrood Spy. Essa Wastrood a gente não vai fazer nada. É, daí... Dois Sizes. Vou tirar o Dark Ritle e a gente vai ficar só com... Três Spies que... Tá, então eu vou baixar já isso aqui, porque, né... Do jeito que o negócio está. Se eu achar outra Mox, a gente faz o Exilou outro Spy. Nether Vial. Ok. Tá achando que o Caelor não vai fazer nada. Que ideia que usa isso aqui? Será que é um Pox? Nossa vantagem contra o Pox é que Sacrificar Criaturas a gente não tem, Terreno a gente também não tem. Só a carta da mão, mas a gente tem o Laboratório e esse carinho para descartar. Ok. Faltam mais duas, mano. Um Dark Ritle a gente consegue baixar o Spy. Engraçado, a gente ainda está um pouco de chance, né? Se fosse contra um deck tipo Delver, a gente não teria nenhuma chance, eu acho. Nessa situação já. Ele já teria uma criatura na mesa nos pressionando. Tá tudo bem, baixou um Dark Confident. Vai botar outro Dark Confident. Ah não, Thalya. Hum... Tá, se bem que atrapalha, mas não tanto, né? É, na real atrapalha bastante, que a gente poderia ter feito isso. Três manas, já... Não, não baixava ainda, mas... Ok. Então é um preto e branco, deve ser talvez um Dead Guy. Não me pergunte por que esse nome. Um BW... Dead Guy. É, ele tem Vindicate no deck. Tudo bem que ele não consegue castar, mas... Vindicate, se ele tiver mais um terreno no próximo turno, destruir a nossa Chrome Mox aí a GG. E com dois Dark Confident... Provavelmente, ele vai achar uma Lange no próximo turno, então... Chrome Mox, bem provável que vai ser Exot Street. Tá, pacto agora já era. Tá bem difícil a nossa vida. Tudo bem que a gente mora igual a 5. A gente precisa comprar... Mesmo que eu compre outro Sim Spirit Guide, eu tenho que encher o meu cemitério, né? Talvez eu devia ter dado pacto pra poder perder com honra. Perder não pagando pacto. Tá, isso aqui é de boa. A gente reanima, né? Então... A não ser que ele faça alguma coisa que exira o cemitério. Mas ele descartar isso aqui pra gente é perfeito. É uma das cartas que a gente não quer baixar ela da mão, né? Tá, o jogador não pode comprar mais de uma carta por turno. Macaco. A gente faz só 3 manas. É, a Thalya de fato foi a que ganhou o jogo. Agora, porque se... A gente faz 3 manas e o Cabal Ritual... A gente teria a mana certinha pra fazer isso. Daí fazia o Thalya de Return no Maníaco. No Maníaco não, no Anjo. O Anjo voltaria todos os nossos bichos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai a 1. É, vamos lá. Se ele não fizer nenhuma criatura aqui... No passe a gente ainda tem um turno. Tem que comprar outro desse. É, às vezes ele revela 2 Titã... Branco aqui no... No Dark Knight morre. Droga, não foi o que aconteceu. Tá, 3 manas. Liliana, tá? A Liliana é interessante. Ela vai encher o nosso cemitério. Eu não iria lular ela. Se eu conseguir mais 3 cartas no meu cemitério... Porque o Macaco, quando a gente faz a habilidade, ele não é descartado, né? Se fosse descartado seria perfeito, porque daí a gente botava no cemitério e faltaria mais uma. Gastaria esse pacto em alguma coisa só pra... Agora... Olha, o Undersit... Cara, o Undersit talvez dê. Talvez... Não, acho que não vai dar. Exila, exila. Baixa aí. Tem que fazer isso aqui, mas isso aqui é 2... A gente vai gastar 3 mana pra fazer 3 mana. Não adianta nada. Faltou... É, se isso aqui fosse um Macaco ou outra fonte de mana... Se fosse um Dark Riton, na real, né? Se fosse o Dark Riton que ele descartou a gente no início. Caramba, teria talvez dado. Ah! É, baixa ele. A gente precisa de mais uma mana pra sacrificar ele. Mas, mesmo assim, a gente vai precisar de mana pra fazer o Dread Riton. Então, vamos pro G2. Não deu. Foi quase. Mesmo ele... Tudo bem, eu devia ter passado. Vai que ele revela no Bob... Que tava com 9 de vida. Tá, não tem nada que a gente... Talvez a LED. Vai usar aí Diamond. Hum, no lugar do quê? A gente podia ter comprado mais um desse. Aí daria. É, vamos manter assim. Não acho que seja... Necessário usar Lion's Eye Diamond. É, se desde o início fosse esse carinha... Esse carinha é o melhor bicho pra poder fazer combate. Sacrifica uma criatura... Ele mesmo. Não precisa ser outra criatura. Então é 3 manas. Dá na mesma, na real, ele ou o outro, né? Porque é 4 manas que a gente precisa. Na real, dá na mesma. Queremos começar. Só que, de novo, a gente não tem... O nosso bicho. Que faz a engrenagem funcionar. Que é mila o deck inteiro. A gente tem que moligar. Agora a gente tem. Então a gente equipa. Vai botar isso aqui no fundo. Porque a gente não faz nada com ela na mão. Porém, será que o Kipa a gente não faz mana, né? É. Tá, eu vou manter, vai. Faltou mana. Se fizer Totsize Pacto. Ok, temos uma mana. Só falta... Só falta... Se a gente comprar um Pacto verde... É uma boa. Ah, lá vem a Thalia. Tá, isso é de boa. A gente não vai comprar com mana Morphose, mas não tem problema. Tá, isso aqui dá pra fazer mana Morphose. A gente não vai comprar carta. Por causa disso aqui. Mas a gente adiciona 2, 3, 4. Faz bolas Truditar. Então vocês vão ver como o deck funciona. Fazer preto e preto. Ó. A gente vai fazer isso aqui. Isso aqui. Temos 4 manas. Acho que eu vou fazer direto o Balastrode. A gente vai milar o nosso deck inteiro. Aí está o nosso deck. A gente vai fazer daí o Dread Return. Do cemitério. Então o aparente está fazendo alguma coisa. Tá, a gente vai colocar todas as... Anarcomorbas na mesa. Caramba, é o easy as, mas é pra cada uma, né? Isso que é um inferno. Aí a gente pode fazer... A gente não tem Bridge From Below, né? Porque a gente tem esse bichinho aqui que exila os zumbis na mesa. Tá bom. Talvez fazer o Cabal Therapy? Não, acho que não precisa. Porque de qualquer jeito, se eu... Se ele tiver Surgical, parabéns. Temos um Anjo agora. Quando ele entra e exila todos os zumbis na mesa e retorna todas as... A gente não tem nenhuma carta no deck. A gente pode virar uma criatura. Comprar uma carta. E esse cara ganha o jogo. Yeee! Pronto, vamos pro G3. Consegui combate. Turno 3, mas... Mas dá pra combate no 1. Eu realmente estou pensando na Lion's Eye Diamond. A gente descarta a mão, mas isso não é um problema. A gente precisa colocar esse cara na mesa ou este cara na mesa. Se a gente descartar a mão... É, mas a gente não tem nenhum Dread. Não é um Dread que a gente consegue milar essas Narcomoeba e recapitular isso aqui, né? Então eu vou submeter. Assim. Um time que está empatando não se mexe. Esse deck lembra bastante o... Spanish Inquisition que a gente postou aí dia desses. E é o tipo de deck loucão que... Ganha turno 1 ou perde turno 1. A gente tem Chrome Mox, a gente pode exilar um desses Pactos. Se bem que Mana Zoom a gente não vai fazer nada. A gente pode exilar, daí, na real, um desses dois. Fazer Cabal Therapy para as Descartes. Cara, eu vou manter. A gente tem dois disso aqui. Dois Pactos. Pro late game. Tá, ele não fez Mana Totsize. Isso já... Tá ótimo. Nossa, a Madre não faz nada contra a gente. Como ele tem Descartes, eu não vou exilar um desses dois. Eu vou ter que exilar, acho que é a outra Cabal Therapy. Deixa eu pensar se eu não estou fazendo loucura. Porque se eu exilar esse cara e ele do nada descartam isso aqui, a gente tem que achar outro desse cara. Se bem que Cabal Therapy a gente pode... É, eu vou dizer lá, Cabal Therapy. A gente vai mandar descartar a Thalia. Nossa. Tá, a Totsize vai tirar... Talvez isso aqui. A gente sabe a mão dele, pelo menos. Bom, essa aqui agora adiciona a mão na preta. A gente consegue castar isso aqui se a gente comprar outro desse, caso. Eu pensei muito em nomear a Totsize, mas a Thalia nos atrapalha tanto. Porque a gente não consegue fazer esse cara já logo de cara castar, né? O Dread Return. Diabó que dica. Tá, isso aqui não faz nada contra a gente. Thalias e Totsize que incomodam bastante. Se fosse... Cabal Therapy turn 1 e Cabal Therapy... E eu tivesse como jogar outra Cabal Therapy, né? Porque, ah, viu? Eu não queria perder isso aqui. Madri provavelmente vai bater, né? É um dos poucos meds que a Madri quer bater. Tá, Manu Morfose. A gente faz... Duas manas apenas. A gente precisa de mais. Um Dark Ritual a gente... A gente ganha. Um Dark Ritual. Por favor. Tá, ele baixou a Planície. A gente sabe que ele tem a Fete ainda na mão. O Bob, ele baixou. Dark Confident. Não vou dar Pacto, né? Porque... Não uso o Force of Will porque a gente não tem muita carta azul pra poder remover. Pacto é melhor porque a gente quer combate de fato, então não precisa ficar... Achamos um Pacto Verde. Dá pra pegar só esses dois bichos. Ah, a Tindle Wall talvez era uma boa colocar porque ela adiciona... É tipo... Ah, não, mas eu não consigo baixar ela porque isso aqui tá adicionando somente. Mana Preta. Então vou passar. Ah. Então a gente ainda tem... Tempo. Ou não. Agora com o Ritual a gente vai descartar duas aleatórias. Daí ferrou. Aí... Ferrou. É. Se eu der Pacto a gente perde. Tereslo, Balastrude e o Pacto. Uma a gente não fez falta, mas o Balastrude agora vai fazer bastante falta porque eu preciso de... De uma carta. Ah, droga. Chancelou. Chancelou. Isso aqui... É, isso aqui vai nos impor uma pressão bem forte. 7, 6. Oh God. A gente morre na volta, acho, né? Não, ainda não. Tá, Undersit. A gente consegue fazer Undersit, mas eu falei que essa carta não ia ser útil e pior que vai ser. Porque... Se eu fizer Undersit... Se eu fizer Undersit... Tá, dá pra fazer Undersit... Aí se ele fizer Diabólico eu dou Pacto e morro na volta igual. Eu vou passar mais um turno, né? Tentar na volta. Esperança é a última que morre. E a gente também. Agora veio a Thalya ainda, meu Deus. É só... Só pedrada. Ai, ai. Tá, descartou aquele Diabólico ainda. Eu acho que não tem mais... A gente não tem como fazer a Thalya. Junto com... Um Hint Torosh. A gente tem esse cara pra fazer ou... Faltou... A gente não tinha mana, né? Eu já nem sei o que eu tô fazendo. Boa! Não dá pra fazer nada. GG. Bom, esse foi o... Ops! Always spells. Olha só esses draws. Esses draws no Gets aqui. Foi quase. Mas esse deck aqui é desse estilo degenerado, né? Bom é que no Legacy a gente tem resposta com quase todas as cores... Pra... Pra esses decks degenerados. Que senão... O formato seria só isso, né? Por isso que muita gente acredita que o formato acaba turno 1. Mas não é bem assim. No início também eu achava que era... Até mesmo um Vintage eu acho que não é tão degenerado quanto aparenta. Por causa de cartas que acabam atrapalhando bastante, né? Então a gente conseguiu comprar uma vez. Já fiquei feliz. Eu achei legal a ideia. A gente enfrentou... Eu acho que o deck dele é um... Dead Guy. Não sei o nome. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Ou se souber exatamente o nome desse deck, eu mudo depois. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu comentário aí. Deixe o seu like, seu joinha no vídeo que ajuda demais aí na divulgação. Nos vemos em breve com mais partidas. Se quiserem apoiar também o canal, dá uma olhada aí nas lojas patrocinadoras. Dá uma olhada na Farol Shop que tem sempre alguma promoção. E lá usa o cupom GUMMA que vocês ganham 5% de desconto, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, galera. E falou! Um grande abraço, galera.